Tudo bem, pobre povo? Bom, a gente vai iniciar essa nossa terceira aula de hoje com o interruptor paralelo com o acréscimo intermediário. O paralelo a gente viu na nossa aula passada. Fica aí o link para você dar uma olhada, caso você não tenha visto. Por aí a gente vai acrescentar esse camarada aqui, esse interruptor intermediário. Verificar como ele funciona. E essa primeira parte da aula é o esquema funcional dele. É tentar entender como que ele funciona, como que é a característica dele. Como que ele é por dentro, o fechamento dele. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como que é o interruptor, o intermediário. Então ele tem a característica de possuir quatro parafusos, que são essas quatro circunferências. Então ele me permite duas conexões de um lado e duas conexões do outro lado. Tudo bem? E o que acontece? Quando a gente vai apertar a tecla desse interruptor, a posição das chapas internas dele muda. Mas a gente não pode falar que é um circuito aberto ou fechado, porque ele vai mudar a posição dessa forma. Ou seja, ao invés da gente ter um fechamento, vamos colocar assim, em linha. Ou seja, o fechamento no horizontal aqui. Ele promove, ao pressionar a tecla, um fechamento na diagonal. Então o parafuso de cima com o parafuso de baixo. Desse lado e aqui a mesma coisa. Então é dessa maneira que ele funciona. Ele não fecha ou abre. Ele só muda a posição interna dos seus contatos. É uma forma um pouco diferente. Mas aplicado ao, o que a gente vai ver agora, que é o interruptor paralelo, já o conjunto, a gente tem aqui o desenho que é o mesmo da aula passada, com o acréscimo dele aqui, do interruptor intermediário. Então, se todos os interruptores estiverem nessas posições aqui, a gente consegue enxergar que a corrente elétrica vai chegar a passar por todo o circuito e vai ligar a lâmpada. Ela vai chegar até a lâmpada. Dessa forma aqui, vem pela fase, sai do disjuntor, passa aqui, tem caminho livre até a lâmpada. Agora, se a gente vier e pressionar apenas esse interruptor, mudar apenas ele de posição, a gente consegue enxergar, é possível analisar aqui, que a corrente elétrica não vai chegar nesse ponto. Ela vai morrer aqui, ela vai ficar parada aqui. Então não tem a possibilidade dela chegar na lâmpada. Então, ao pressionar esse interruptor, a gente acaba abrindo o circuito e apagando a lâmpada. Mas também, se a gente vier aqui numa segunda posição, batendo agora nesse outro intermediário, então a gente estava em um extremo, como exemplo, em um extremo do corredor. Se a gente está aqui no outro extremo dele, aqui a gente consegue enxergar que nessa posição, nós estamos novamente fechando o circuito e ligando a lâmpada novamente. E agora, se a gente promover aqui e pressionar o interruptor do meio, que no caso aqui é o intermediário. Ao pressionar o interruptor do meio e ocasionando aqui essa ligação na diagonal entre os seus parafusos, a gente consegue observar o seguinte, que a corrente elétrica sai aqui do disjuntor, ela vai pegar aqui e vai vir para baixo, mas não tem um meio físico para que a corrente elétrica circule. Ou seja, o circuito está aberto, não está permitindo que a lâmpada funcione. Vamos ver outra combinação aqui. Agora, se eu vier aqui nessa extremidade, mesma coisa. Ao colocar nessa posição, ligar o meio aqui com a parte inferior, a gente consegue enxergar que a corrente elétrica chega novamente na lâmpada. Então, ela liga de novo. E ao contrário aqui, se a gente voltar um que estava na posição anterior e esse aqui a gente deixar na posição de baixo, também é possível verificar que nesse caso aqui a corrente elétrica vai chegar até a lâmpada. Então, se a gente fizer o caminho dela aqui, a lâmpada vai acender. Então, qual que é a ideia? Apresentar com esse desenho, conseguir que seja possível para você verificar que qualquer um dos interruptores que forem pressionados ou despressionados, enfim, qualquer interruptor que mude de posição, ele permite ou impede a passagem de corrente elétrica. Então, a gente pode afirmar que qualquer um deles tem a capacidade de ligar ou desligar a lâmpada. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, deixa uma dúvida aí, coloca a sua dúvida aí nos comentários que a gente tenta resolver aí. Bom, então, esse aqui é um esquema simplificado, é um esquema funcional, dando uma ideia de como ele vai funcionar, de como é a lógica de funcionamento dele. Aqui, então, partindo, saindo um pouco do computador, indo aqui para esse tablet que fica ao lado, vamos agora analisar o esquema multifilar e o esquema unifilar da ligação. Então, vamos primeiro aqui para o multifilar. Então, não tem muito segredo, ainda mais se você viu as aulas anteriores. Então, vamos analisar aqui. Disjuntor manopolar, barramento de terra e barramento de neutro. Bom, estamos levando a fase direto para o parafuso do meio, do interruptor paralelo, e a partir daí, nas extremidades, o que nós temos? São os dois retornos. E esse interruptor aqui, ele é o intermediário. Notem que só tem esse cara aqui no meio, desses dois paralelos, como no desenho anterior do funcional, do esquema funcional. Então, a gente vai pegar e vai acrescentar aqui os dois retornos e vão sair outros dois retornos do intermediário. E eles também serão conectados nas extremidades. Tudo bem até aí? E, por último, mantendo a mesma coisa que nós fizemos na aula passada, o parafuso do meio desse paralelo, ele será conectado na lâmpada. Para a gente começar a finalizar a montagem desse circuito, nós vamos ligar o neutro aqui na rosca e, por último, aqui, como já havia comentado nas demais aulas, o terra na lâmpada também. Tudo bem até aí? Nesse esquema, nesse diagrama, é possível afirmar que nós temos três pontos de controle, três pontos de acionamento da lâmpada incandescente, de um ponto de iluminação. E se eu quiser, se for necessário, três, quatro, cinco, seis pontos de iluminação, desculpa, seis pontos de controle de iluminação, como que eu consigo? É possível inserir mais interruptores intermediários? Sim, é possível. Então, qual que é o procedimento? Eu sempre tenho que iniciar com um paralelo e eu sempre vou finalizar com um paralelo. Fazendo dessa maneira, eu posso acrescentar aqui quantos intermediários forem necessários. Então, eu posso colocar dois intermediários, três, quatro, cinco intermediários. Não tem problema. Desde que o primeiro interruptor do nosso circuito seja um paralelo e o último também seja um paralelo. Entre os dois paralelos, eu vou acrescentar quantos intermediários forem necessários. Tudo bem? Essa é a lógica de funcionamento de um circuito onde nós temos paralelo e intermediário. Agora, sabendo esse esquema aqui, o esquema multifilar, como que a gente consegue verificar o funcionamento no unifilar? Como que é a ligação no unifilar? Como isso é apresentado em uma planta baixa em um projeto elétrico? Bom, então vamos aqui para o lado. Mantivemos aqui o desenho da aula anterior, porém com acréscimo aqui de mais uma porta e mais aqui um símbolo novo. Então, anota aí no caderno. Esse símbolo aqui é o símbolo do interruptor intermediário. Então, se a gente parar para observar ele aqui, metade da circunferência é preenchida e a outra metade não. Então, até agora, a partir de hoje, nós temos três símbolos. Nós conhecemos três símbolos de interruptores. O simples, que ele não tem preenchimento nenhum na circunferência. O paralelo, que está aqui do lado, que é justamente o que é totalmente preenchido. E agora, o intermediário, onde apenas metade da circunferência é preenchida. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, a gente já sabe quem é quem aqui. Já sabemos novamente o quadro, o ponto de iluminação. Qual é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer? É justamente identificar o nosso ponto de iluminação e identificar os interruptores. Então, vamos fazer isso. Então, vou colocar aqui letra A nos interruptores, ok? E vou identificar o nosso ponto de iluminação. Então, do lado esquerdo, a gente tem aqui o número do circuito. Do lado direito, a letra do retorno. E na parte superior, a potência da lâmpada. Tudo bem? Fazendo aí as nossas devidas identificações dos nossos elementos do circuito, o que nós vamos fazer agora? Iniciar a parte da fiação. A parte aí da identificação por onde os cabos vão passar. Bom, como é um circuito 1, então a gente tem aqui os três símbolos que eu volto a repetir. O azul aqui, esse cara é o neutro, o vermelho é a fase e esse é o símbolo do terra. Circuitos, perdão, cabos energizados. A identificação dele é dada por número. Tudo bem? Então, vamos lá. Desses três condutores energizados que saem do quadro, representando aqui do lado de maneira simplificada esses dois barramentos e o disjuntor, então a gente tem o neutro e o terra indo para a lâmpada, perfeito? Então a gente sabe que nesse eletroduto, dos três condutores que aqui estão, dois deles vão ficar aqui na lâmpada. O neutro na rosca da lâmpada, enquanto o terra na estrutura dela, na estrutura metálica que a suporta aqui. Desses três condutores, a fase é a única que não vai parar aqui, ela vai para algum interruptor. Ela pode ir para o de cima ou pode ir para o de baixo, porém nunca irá para o intermediário, ok? O intermediário é um dos únicos interruptores que recebe retorno e também entrega retorno, tá? Ele nunca vai receber fase. Bom, então vamos dar continuidade. Desses três condutores aqui, a fase vai ser inserida nesse interruptor aqui. Então esse interruptor de baixo é equivalente a esse interruptor aqui do nosso esquema multifilar. E a partir do momento que a gente insere no parafuso do meio a fase, nesse primeiro interruptor paralelo, que é o que está aqui, o que a gente tem que fazer agora é que saiam dois retornos, que nem está aqui no nosso esquema à esquerda. Então temos aqui dois retornos, tá? Identificação desses três condutores. O número 1 referente ao circuito e a letra A referente aos retornos. Ou seja, esses dois retornos são referentes, controlam esse ponto de iluminação que também tem a letra A. Bom, dando prosseguimento, esses dois retornos que aqui estão, eles saem então do interruptor paralelo, e se a gente olhar no nosso esquema multifilar, ao sair do paralelo, eles vão para onde? Eles vão para o intermediário. Ou seja, eles vão subir aqui por esse eletroduto, vão passar próximo à lâmpada, mas não vão ser conectados a ela, e vão descer aqui. Então, temos aqui dois retornos. Então, acabamos de fazer esse trecho aqui da ligação. Ao chegar dois retornos do interruptor intermediário, o que nós temos que fazer agora? Colocar mais outros dois fios amarelos, outros dois retornos, e eles vão para o próximo interruptor paralelo. Então, chegou dois cabos amarelos, vão subir outros dois cabos amarelos. Então, a gente tem aqui mais outros dois. Nesse trecho, nós vamos encontrar quatro condutores amarelos, quatro retornos. Qual vai ser a identificação deles? Letra A também, porque todos esses quatro controlam esse mesmo ponto de iluminação. Tudo bem? Então, desceu dois, subiu dois. E para onde vão esses outros dois retornos? Eles ainda não vão para a lâmpada. Eles agora vão vir, passar próximo à lâmpada, mas eles têm que vir agora para esse último paralelo, como a gente observa no desenho ao lado. Então, a gente tem aqui outra linha de chamada. E a gente tem aqui dois retornos. E, ao chegar a dois retornos, tem um terceiro que vai para a lâmpada, esse último aqui. Com isso, a gente também os chama, dá a identificação deles de letra A. Então, todos eles têm a letra A. Ok até aí, turma? Bom, essa é a nossa terceira aula referente ao interruptor intermediário. Vale lembrar aí, se você não viu as outras duas aulas, por favor, dê uma olhada, dá uma revisada para vocês conseguirem entender essa aula de hoje. E qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí